Olá pessoal, vídeo então do YouTube, tô gravando direto e reto, sem edição, tá, devido aos inúmeros pedidos que vocês têm feito pra mim para analisar um filme da Netflix chamado O Mundo Depois de Nós. Rapidamente ele ficou um dos dez mais assistidos na plataforma e muitas pessoas têm pedido que eu traçasse a minha opinião a respeito disso. Evidentemente, quem já me acompanha, inclusive nas plataformas fechadas, onde eu posso falar o que eu aqui não posso, isso vai entender com muito mais clareza. Mas mesmo quem não faz parte, não tem acesso às plataformas fechadas, ou nunca participou de um seminário presencial, vai entender, porque eu vou explicar a maneira muito clara para todos vocês, e eu tenho visto que muitos youtubers se esforçaram, sim, se esforçaram em trazer para interpretações o filme para você, mas como carecem de informações, como eles não sabem exatamente muitas coisas que ocorrem nos bastidores, então fica muito incompleto, fica muito raso. Então garanto para você que esse vídeo vai ser sem dúvida nenhuma, sem nenhuma sombra de dúvida, sem prepotência, sem altivez nenhuma, falo com muita humildade isso, vai ser a melhor vídeo, a melhor análise desse conteúdo, desse filme que você já assistiu na internet. Então peço já antemão para que você divulgue esse conteúdo para outras pessoas, para que eles estejam preparados para o que está por vir, porque sim, é um presságio, é um aviso, é um sinal. É tipo o Simpson, tá? Então eles cantam a bola porque eles conhecem a agenda. É tipo a revista Economist, né? Eles conhecem a agenda, as capas Economist anunciam tudo o que vai acontecer. Eu já fiz várias análises de capas, né? Inclusive eu aprofundo isso em plataformas fechadas, que tem coisas que eu não posso falar aqui, mas você, se é um bom observador, você sabe que eles cantaram a bola de muitas coisas, inclusive a guerra de Israel, né? Estava lá na capa da revista Economist 2011, 2012, me falha a memória, já falando sobre isso. Então tantas coisas a revista Economist, a moeda única e sempre acertam. E o Simpson também, já prevê inclusive a reeleição do Donald Trump nas eleições americanas de 2024. Então ambos são, eles têm assim, ações de uma família, que é uma das 13 famílias que controlam o mundo, e eles têm um objetivo. E olha só, esse filme vai traçar uma estratégia que esses donos do mundo estão utilizando, que eu tenho que tirar o chapéu. É a melhor de todas as estratégias. É muito mais poderosa do que arma química, do que arma nuclear, é muito mais poderosa do que venenos, envenenamento de você, envenenamento de alimentos, de criar substâncias geneticamente modificadas em laboratório. É muito mais eficaz. Vocês vão entender muito bem a respeito disso, tá? Preste atenção em torno do conteúdo, lembrando que não tem edição. Então, se eu der uma gaguejada, parar um pouco, você já sabe que é direto e reto, porque é urgente isso para passar para vocês, tá bom? Então essas informações que eu vou passar para vocês, são as informações que eu posso passar, que é permitido, que essa plataforma permite que eu passe. No entanto, você vai entender, porque eu vou explicar de maneira muito clara para você, tá ok? No ano 2024, vai ser o início da tribulação, que a igreja entende como tribulação. Inclusive, eu antecipei um vídeo desse, eu lancei hoje, inclusive, e esse vídeo aqui vai pro ar no domingo. Então, eu lancei esse, hoje é terça-feira, terça, é terça ou quarta, eu já tomei o perdido no momento de semana. Eu acho que é terça ou quarta-feira hoje, né? Mas eu lancei, é quarta-feira, quarta-feira, eu lancei esse vídeo na quarta-feira, porque devido à urgência, tá? Falando para vocês e mostrando através de cálculos, da maneira muito simplificada, tá? Claro, dentro dos Guardiões, eu tenho mais aulas, a gente pode estudar melhor, eu desmembro melhor essas contas, mas eu procurei simplificar para que você entenda que em 2024, né, a própria Bíblia nos dá sinais de que a grande tribulação, e a tribulação vai começar. Vai começar primeiro a tribulação, e a igreja vai passar por ela, e depois vem a grande tribulação, tá? E vai terminar exatamente em 2031. Data essa que tem um cometa vir de direção à Terra, tá? Rota de colisão com o nosso planeta. E eu já tenho dito para vocês também que em 2000... Falei muitas coisas a respeito do calendário secreto 2023, quem assistiu a série que eu postei há três anos atrás sabe disso, falei em vários podcasts, avisei antecipadamente o que ia acontecer em 2023, e aconteceu. Exatamente em outubro de 2023, muita coisa aconteceu, não vou chover no molhado, vocês sabem o que aconteceu, né? Então, muita coisa ocorreu, e corrobora com os planos, inclusive o ritual de 31 de outubro de 2023. Não fui eu só que falei, eu fui o primeiro a falar, mas outros pastores falaram, líderes espirituais falaram, até padres falaram sobre isso. Então, não é à toa, tá? É o Espírito de Deus se manifestando ao seu povo, ao seu povo santo, àqueles que amam a Deus. Deus fala com o seu povo, ele avisa o que vai acontecer, amostra em sete, Paulo também fala, quem está na luz não vai ser pego de surpresa, né? Noé foi avisado sete dias antes, etc e tal. Coisas que eu já falei e só estou reiterando, tá bom? Então, da mesma maneira, eu quero que muitos não acreditaram no que eu falei que aconteceu em 2023, e aconteceu, tá bom? Então, aconteceu, parecia impossível, né? Porque o Mossad é um serviço de inteligência, é um dos melhores do mundo. Como é que Israel foi surpreendido por isso, né? Então, coisas que eu não posso falar aqui. Mas, né, em seminários presenciais eu vou falar, vai ter um em março, tá? Aguarda a data aí, 16 de março. Porque em abril, né, as coisas vão piorar, e muito, talvez, não tenha mais condições em seminários presenciais. Não sei, né? A Deus cabe, a Deus sabe de todas as coisas. Mas o fato é que, né, a partir de abril de 2024, muitas coisas vão acontecer, inclusive o início da tribulação. E nós vamos passar por isso. Nós temos que passar pelo fogo para ser provados e aprovados. E esse filme é um presságio, é um anúncio. Eles estão cantando a bola do que vai acontecer, tá? E ele corre exatamente de acordo com a agenda. Existe uma agenda mundial, uma agenda dos donos do mundo, vamos colocar assim, tá bom? Que está planejando coisas, que vocês sabem o que é. Eu não vou entrar nos méritos, tem que tomar cuidado com as palavras aqui. Vocês já sabem qual é o objetivo deles, tá? Então, eu vou passar para vocês, da melhor forma possível, os segredos ocultos nesse filme que você viu, mas não enxergou. Tudo no filme é proposital, sabe? Todo filme é calculado o cenário, é calculado a trilha sonora, é calculado os ângulos de câmera. Tudo foi meticulosamente planejado. Nada foi por acaso, tá? E ele tem, sim, um cunho preditivo. Ele está cantando a bola do que vai acontecer em 2024. Nós já sabemos aí que cientistas, não um, nem dois, mas cientistas do mundo inteiro, estão falando aí de uma possibilidade de um apagão cibernético em 2024, tá? Não é o Daniel que fala, são cientistas do mundo inteiro falando isso, especialistas do mundo inteiro. Agora imagina, com a pandemia, né? Nós já ficamos, de repente, o mundo mudou completamente com a pandemia. A gente não imaginava o que a gente ia enfrentar. A gente não sabia como é que ia ser o dia seguinte. Quanto tempo ia durar o confinamento? Quanto tempo ia durar as restrições? Nós não sabíamos. E aquilo tornou-se extremamente perturbador. Aumentou o índice de depressão no mundo, aumentou o índice de pessoas que ceifaram as suas próprias vidas, tá? Aumentou alarmantemente. É claro que eles não divulgam todos os dados, né? Então tem, sim, um cunho preditivo para 2024. Agora você imagina você ficar confinado, sem informação, sem conexão com a internet, né? Sem saber o que está acontecendo e ficar ainda confinado. Por isso que Jesus, ele fala sabiamente, fujam para os montes. Não é literal, tá bom? Se afaste das aglomerações. Fique longe das aglomerações. Porque quando isso acontecer, né? O que vai ocorrer? Saques, violência, invasão de domicílio, estupros. Muita coisa. A polícia não vai dar conta, tá? A polícia não vai dar conta. Porque o ser humano vai entrar no seu modo sobrevivência. É cada um por si, tá bom? Então é isso que vai acontecer. E eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso para vocês, tá? Muitas pessoas hoje estão dormindo, estão dormindo. Por isso que a Bíblia fala, desperta o tu que dormes. E não percebem o que está os esperando, porque não observam os sinais. Os sinais estão claros. Deus está desenhando para nós, gente. Então, a grande maioria das pessoas, a grande maioria das massas, do mundo inteiro, nem sequer sabe o que está ocorrendo nos bastidores. Porque eles criam uma série de distrações ao nosso entorno, justamente para que você não olhe o que é importante. Então eles criam distrações. A mídia traz distrações para vocês e não passa a verdade, tá? Ela passa, quando muito, meias verdades. O máximo que passa, meias verdades. Mas tem muitas coisas que são omitidas porque pessoas controlam a mídia, tá bom? E por isso, silenciando a internet, nós vamos silenciar a verdade. A verdade, aqueles que ousam falar a verdade, usando as ferramentas virtuais que hoje nós temos, não vão mais poder usar. E aí, como é que vai ficar? Como é que nós vamos fazer, né? Eu quero te ensinar algumas coisas aqui, tá? Então, nós vemos um detalhe. Nós vemos, por exemplo, uma família num carro, tá? Antes do apagão, o apagão cibernético, a família está num carro. Vocês reparam que as redes sociais, tem aquela velha frase, né? Ela aproxima os distantes, mas distancia os que estão próximos. Toda família está no carro, em vez de estarem conversando, e cada um tá no seu canto. Um tá ouvindo rádio, outro tá escutando música, outro tá no celular, outro tá no tablet, ou seja, não há contato. E existe, sim, um planejamento global para destruir a família, que é a principal célula da sociedade e a principal célula da igreja. É um sinal que o filme tá dando. Estamos destruindo a família. A família não é mais na mesa. Não se senta mais na mesa, não se conversa mais, não há mais diálogo, não há mais oração, não há mais união, né? Simplesmente cada um por si e Deus por todos, né? Daqui a pouco você tá mandando WhatsApp lá pro teu pai, pro teu irmão, né? Passa o sal pra mim, né? E eu vejo isso, né? Você vê isso em restaurante, você vê isso na rua, as pessoas parecem que estão desconectadas do mundo, né? E conectadas num sistema cibernético, né? Que de repente vai parar. E isso vai promover uma grande solidão pra muitas pessoas e um isolamento ainda maior, tá? Um detalhe aí do filme também. Uma outra coisa, tem muita coisa que a censura está vedando, né? Mas tem coisas que a censura não consegue vedar. Por exemplo, nos canais da plataforma fechada. No Hotmart eu posso falar o que eu quero. No Zoom eu falo o que eu quero. Seminário presencial eu falo o que eu quero. Mas se houver um apagão cibernético, né? A censura vai ser completamente velada. E a culpa é de quem? A culpa é de um fenômeno natural. A culpa é do sol. Não é do homem. O homem não fez nada, né? Ninguém vai falar de micro-ondas, de HARP, de, enfim, de outras coisas que podem, assim, abalar o clima e podem afetar as nossas comunicações. Ninguém vai falar nisso. Então, vamos colocar a culpa em fenômenos naturais, né? Então, é um outro alerta do filme aqui, tá? De maneira camuflada, eles vão trazer uma grande censura para que impeça a nossa comunicação, que impeça que a verdade seja dita. Porque a verdade liberta, a mentira te aprisiona, né? E a culpa vai ser colocada em fenômenos naturais. Assim como nós já falamos, de forma velada, claro, não posso falar abertamente, né? Sobre o efeito estufa, aquecimento e tudo mais, né? Mas aí coloco a culpa em outras coisas, né? Mas tem as lacunas aí que eu já deixei para vocês pensarem, tá? Em vídeos anteriores que eu abarco esse tema. Então, inicialmente, ninguém se dá conta que algo estranho está para acontecer. Eles veem um navio perdendo o rumo, quer dizer, não tem GPS, não tem sistema de navegação, e as pessoas olham aquilo e veem, ah, é um fato isolado. E muitas coisas estão acontecendo agora e as pessoas não percebem o que está acontecendo. Gente, tem muita coisa acontecendo e você não está percebendo. Seja um bom observador. Está acontecendo no mundo inteiro, tá? Profecias estão sendo cumpridas nesse momento, tá bom? Então, logo de cara, nós vamos também ver um senhor, né? Então, primeiro tem um navio lá também, quero chamar a atenção, que as pessoas estão vendo aquilo ali, mas não se dão muita conta, não dão tanta importância para aquilo. Ah, é só um fato isolado, né? Perdeu, sei lá, perdeu o rumo, né? Houve um problema técnico, que simulam explicações. Quando você não sabe, a verdade, você simula uma explicação para te convencer, para te serenar, para te acalmar. Nós vemos também no início do filme um homem estocando alimentos no porta-malas do carro. Repararam isso? Assistam o filme. Se você não assistiu, ou se assistiu e não reparou, assista de novo. Ele está um senhor, né? Ele está estocando alimentos. Ele sabe de alguma coisa. E eu já tenho falado para vocês, falei no vídeo anterior, algumas estratégias que eu posso falar. Outras eu não posso, tá bom? Que eu só posso falar presencialmente ou em plataformas fechadas. Mas falei, inclusive, essa questão da alimentação, tá bom? Então, ele sabe algo. Por quê? Ele é um bom observador. Ele está vendo os sinais, ele está vendo as coisas acontecendo. Ele está percebendo o que muitos não percebem e que estão dormindo. Então, sim, é um sinal, tá? Então, sem conhecimento, nós perecemos. Oséias 4, 6. Lembra? Sem informação, nós também não nos preparamos. Imagina, se você não tem informação, que vem uma tempestade sobre você, que está chegando um furacão, um tufão, um terremoto, seja lá o que for, um tsunami, sem informação, você perece. É exatamente isso que eles querem, que você pereça, que você não se prepare para o que há de vir. E sem preparo, as coisas vão piorar e muito. Por isso que eu tenho dado dicas de como se preparar e eu vou reforçar essas dicas aqui, tá bom? Então, sem comunicação, nós somos alvos extremamente fáceis. Você só vai saber aquilo que eles permitem que você saiba, porém, jamais eles vão te revelar a verdade. No máximo, meias verdades, tá bom? Então, nós vamos ver no filme, eu quero apresentar para vocês alguns fatos no filme que você viu, mas não enxergou. Como esse vídeo não é editado, eu não vou poder mostrar as imagens. Então, por isso, convido você que assistiu o filme, assistam novamente. Então, por exemplo, o filme é lançado exatamente no fim do ano, 2023, lançado no final de 2023, perto do Natal. As pessoas estão comemorando. É como se fosse o nosso último Natal. É como se fosse o nosso último momento de celebração. E, a partir daí, o mundo se tornaria muito diferente do que nós conhecemos. Já pensou a respeito disso? Então, por exemplo, o fim de um período temporal, entrando numa nova era, que nós vamos chamar aqui de tribulação, tá bom? E, claro, a igreja, os santos, aqueles que realmente amam a Deus, serão perseguidos e muito, mas tem estratégias para isso, tá bom? Então, vai se dar início a um mundo muito diferente do que nós conhecemos. O mundo já está mudando bastante, o amor está se esfriando, mas o mundo vai mudar ainda mais, vai ficar muito diferente do que você conhece. Podem estar preparados para isso, tá? Então, do nada, o mundo é solapado, é solapado no filme agora, tá? Por um ataque cibernético, né? Sem comunicação, sem sistema de GPS, né? Sem sistema de GPS, você vê um avião caindo, mostra um avião caindo no filme, pessoas mortas caindo, né? Sem internet. Aviões não conseguem voar, navios não conseguem navegar, porque tudo precisa de internet, não é? O domo de ferro, que hoje protege Israel, ele precisa também da internet, dessa tecnologia, precisa da tecnologia de GPS para mapear os mísseis e interceptá-los. E se isso realmente acontecer, o apagão cibernético, se Israel vai se transformar em um alvo muito vulnerável, né? E aí vão ter outros países aliados vão ter que entrar em treta, vai ter guerra, teremos uma terceira guerra mundial, como já disse Albert Pike, né? Numa época que a nação de Israel nem sequer foi fundada, ele já cantou a bola e misteriosamente suas anotações sumiram, estava exposto no Museu Britânico, falei já isso, só repetindo, sumiram em 1977, né? Então, poderia ser afetado, e aí geraria uma grande guerra, né? E outros países entrariam no meio também, e principalmente os terroristas, os extremistas, tá? Então, sem informações, tudo que você fala, inclusive, as pessoas vão ouvir e vão achar, ah, isso é apenas uma suposição, é uma conjectura, não saiam no jornal, não saiam no rádio, não saiam na mídia, então não é verdade. E quando você fala a verdade, é dito que é fake news. Os verificadores de fatos anônimos, ninguém sabe quem são, eles simplesmente dizem, é fake, é mentira, né? E a BBC já foi atrás deles, tá? Muitos são pagos, tá? Pra poder falar que é fake news. E todo aquele que anuncia a verdade, pode reparar, é cancelado, é neutralizado, é achincalhado, e assim, perde emprego, e acontece um monte de coisa, e há casos até mesmo de pessoas que desaparecem, tá? Vamos colocar dessa maneira, né? Pra não pegar aqui, tá bom? Então se você for um bom observador, uma boa observadora, você vai ver que a família, né, ela embora esteja viajando ali, todos juntos dentro do carro, antes do apagão, estão desunidos, é a família de hoje. Esse é o projeto, destruir a família, destruir a religião, fazer com que você não acredite mais em Deus, porque você acha que Deus te abandonou. Quando vem o caos, é isso que as pessoas vão pensar, poxa, por que Deus permitiu? Porque Deus tem que purificar a terra, né? E só há uma maneira de purificar, pelo fogo, tá? Pelo fogo. Aí nós vamos ver quem realmente ama a Deus, e quem realmente finge que ama a Deus, tá? Vai haver uma grande separação do joio e do trigo em nosso meio, tá? Então o mundo hoje, né, imagina um mundo sem celular, sem tablet, sem rádio, sem informação, sem TV. Então, mais uma vez, a internet sim, ela aproxima, uns distantes, mas ela acabou afastando, e muito, os próximos. Acabou com muitas famílias, acabou com muitas famílias, né? Então o filme mostra que muitas pessoas estão totalmente viciadas em videogames, não é a verdade? Não tem gente viciada em videogames, não sai do celular, não consegue parar. Duas horas de celular, já atrofia o seu cérebro, já faz com que você perca a capacidade de memória, de raciocínio, de concatenação, que você perca o sono, etc e tal. Eu já tenho dado essas dicas pra vocês. Não durma com o celular carregando, tá? Outra pista aí, tá bom? E também pessoas são viciadas em séries, né, em séries, maratonam séries, mas séries sempre do mesmo modelo, do mesmo título, né? Parece que não consegue abrir a sua mente para novas ideias. A mente fica cauterizada, assim como a glândula pineal, assunto esse que a gente já falou nos guardiões, eu falei um pouquinho aqui pra vocês. Então as pessoas, elas estão buscando através disso, de entretenimento, especialmente em jogos, e ficam horas de frente à televisão, não leem mais, não conversam mais, não tem mais diálogo nas famílias, elas estão buscando uma fuga da realidade, né? Porque a realidade, ela se tornou perturbadora, o mundo se tornou muito mal, o mundo tá cruel, né? O amor tem se esfriado, as pessoas não têm mais compaixão, as pessoas apontam o dedo, as pessoas se ofendem, as pessoas se criticam, há muita maldade no mundo, muito ramás, quer dizer maldade, né? Em hebraico. Então, as pessoas, pra fugir dessa realidade, acabam entrando nesses jogos, que inclusive, tem violência também, né? É paradoxal isso, né? Então, é a grande problema, é a grande incerteza, de você saber o que vai ser do dia do amanhã. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal, descansa nele, basta cada dia o seu mal, não fica preocupado com amanhã, a vida é um sopro, tá? Viva hoje, dê o melhor hoje, não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje, tá? O filme, claro, lembrando aqui, que foi muito perturbador pra muitos, a pandemia, né? Foi a primeira pandemia, tá? Teve epidemias localizadas, tá? Foi bola, peste negra, mas global, foi a primeira, né? E vai ter mais ondas aí, tá bom? Então, muitas pessoas que ficaram confinadas em casa, também morreram sozinhas, nas suas próprias casas, e aumentou o número de depressão, e etc e tal, né? Então, tô reforçando pra que você entenda bem, tá? Tô repetindo e propositalmente algumas coisas, tá? Então, ninguém sabia quando aquilo ia acabar, pessoas perderam emprego, pessoas não conseguiam emprego, não podiam viajar, né? Então, de repente, pode haver restrições ainda maiores, mas antes disso, vai haver uma grande censura, pra impedir com que a gente se comunique. Então, aproveite agora, que você pode assistir os conteúdos de internet, que te acrescentam, tá? Do que haver besteira na internet, do que haver bobagem, né? Coisas que te acrescentam, veja coisas que... Estude a palavra, estude, conheça a história, conheça mais a palavra de Deus, se aproxime de Deus, se reconhece com Deus, né? Se arrependa, busca realmente uma reconciliação com o Criador, do que você ficar perdendo tempo, correndo atrás do vento, né? Então, lembra que no filme também, o menino fica doente, né? Quem vai socorrer o menino? As pessoas se desconfiam uns dos outros, tem medo, até mesmo de socorrer uma pessoa, né? E supostamente ele ficou doente, né? O filme dá a entender, pela picada de um inseto. Agora já parou pra pensar? E se esse inseto fosse um inseto geneticamente modificado? Lembra que Bill Gates, uma época, soltou milhares de insetos em determinado local? Pois é, e se for um inseto geneticamente modificado? Pode causar isso, tá? Então, as estradas estavam bloqueadas, né? Não tinham acesso a socorro, eles não tinham informação, não sabiam o que estava acontecendo no mundo, isso é muito perturbador, muito perturbador. Então, aquela picada de um inseto, provavelmente, aqui eu tô colocando, geneticamente modificado, eles podem espalhar isso a qualquer momento, tá bom? Eles têm isso em laboratório já, tá? E tem até filmes também que falam sobre isso, eu não lembro agora o nome do filme, mas tem filme, tem um filme que eu assisti na Netflix que fala exatamente sobre isso, de uma arma biológica que era transmitida através de insetos geneticamente modificados que matavam as pessoas. Começa já com uma grande morte num vagão de trem, se não me engano, ou de metrô, um monte de gente morrendo, né? Por causa desses insetos. Aí, enfim, eu lembro do filme, mas eu não me venho agora à memória, mas dando essa pista, é capaz de você achar o filme, tá? Então, diante de um caos, o filme passa a nos dar um recado muito importante. Em situações de crise, prestem atenção nisso, tá? Vai se tornar, entre sendo o modo sobrevivência, é uma espécie de The Walking Dead. Você lembra da série The Walking Dead? Eu cansei de assistir, porque era uma série interminável. No começo eu tava até vendo, depois que morreu o cara, eu desisti de ver. Né? Mas assim, o começo, o grande temor das pessoas eram os zumbis. Depois, o zumbi não era mais o problema, era o ser humano. Repararam nisso? Porque quando o ser humano entra no modo sobrevivência, ele faz de tudo pra se preservar. Então, ele vai te matar por uma garfa de água, ele vai matar você, mas sua família por remédios, por medicamento, pra se você tiver arma em casa, ele vai tentar matar a sua família pra tirar sua arma, pra roubar sua munição. Quer dizer, vai virar um caos. Quer dizer, o governo não precisa fazer mais nada, não precisa de arma biológica, não precisa de guerra, o próprio ser humano se mata. E isso é estratégico, tá? Isso é estratégico, é exatamente o que eles estão planejando fazer, tá bom? Já teve um pequeno apagão esse ano, tá? Já teve uma centelha dele, né? Foi um teste, foi um teste, e agora, o ano que vem, provavelmente, a partir de abril, né, do ano que vem, nós vamos ter realmente um grande apagão. Aí as coisas vão piorar bastante, tá bom? Então, você vai entrar nesse modo sobrevivência, né? Quero lembrar do Walking Dead de novo. Então, eles vão te matar, porque você tem uma lanterna, você tem pilhas, você tem medicamentos, isso vale ouro, não adianta mais dinheiro, né? Mesmo porque eles querem acabar com o papel moeda, né? Já tem projetos pra acabar com o papel moeda, tudo hoje é eletrônico, tudo digital, imagina, você não pode comprar, não pode vender, não pode transferir, você não pode fazer nada, né, sem recurso. Então, por isso que no vídeo passado eu dei algumas orientações pra vocês, se você não assistiu, assista, tá bom? Então, sem abastecimento, sem abastecimento, quer dizer, aí estradas bloqueadas, você não tem abastecimento, não tem transporte, não tem navio que leve abastecimento, teremos crises enormes de abastecimento, por isso você vê no início os senhores tocando alimentos, tá? Coisa que eu já falei no vídeo passado. Então, quando você isola uma nação, quando você isola pessoas, preste atenção na estratégia, tá? isso promove grandes confusões e conflitos, tá? Quando você causa o isolamento, né, de uma nação, de uma cidade, isso promove grandes confusões e conflitos também, tá? Especialmente se for uma grande metrópole, vai ter, assim, uma cascata, né, de violência, de roubo, de saque, de estupro, de morte, e a polícia não vai dar conta, tá? Porque a polícia vai tentar se proteger, porque ela também tá no meio, né? Ela também vai ser atacada. Então, se eu tenho uma arma em casa, se eu tenho um policial, se eu tenho uma arma, você vai defender a sua família, você não vai sair pela roupa defender os outros, você vai dar prioridade pra família. Eu escutei isso, né, de uma pessoa, das forças de segurança, tá? Que falou, olha, se tal coisa acontecer, ó, a primeira prioridade é minha família, minha casa. Eu não vou defender os outros, né, eu tenho, o armamento que eu tenho é pra defender a minha casa, então eu tô pouco me lixando, entrou no modo sobrevivência, tá? Tá bom? Então é isso que vai acontecer, tá bom? Preste atenção. E aí as próprias pessoas começam a se matar, umas às outras, por pequenas coisas, por pilha, por lanterna, por água, por comida, por remédio, por abastecimento, por qualquer coisa, vão te matar, né, dinheiro não vai valer mais nada, tá? Não vai adiantar mais nada. Então é essa a grande estratégia de eliminar a população, tá? Lembra das Pedras de Georgia? Então isso é muito mais eficaz do que você lançar uma arma química, de uma bomba atômica, embora hajam guerras, humores de guerras, hajam vírus, armas biológicas, tudo isso corrobora também. Mas essa é uma estratégia que eu tenho que tirar o chapéu, é fantástica, você transforma o mundo no The Walking Dead, onde cada um por si, as pessoas não se unem, entram no modo de sobrevivência, um matará o outro, sem pensar duas vezes, porque não vai ter mais restrições, não tem punição, tá? Não vai ter punição, não tem como a polícia dar conta, as forças armadas, não vão conseguir conter a população, não vão conseguir conter, e vai entrar um verdadeiro caos, as pessoas vão se matar, e aí sim, a população mundial vai diminuir bastante, enquanto que os grandes ricos, os poderosos, estarão ali protegidos nos seus bunkers, muito bem alimentados, protegidos, e etc e tal, né? Pense a respeito, exatamente como acontece no final do filme, a menina encontra um bunker, né? Cheio de comida, com entretenimento, o ser humano precisa de entretenimento, cheio de DVDs e tudo mais, com proteção, com índice de radiação externa, pra saber o momento certo pra sair ou não, então é isso, os donos do mundo, eles estão protegidos, tem milionários comprando bunkers, há milhões de dólares aí, né? E construídos para resistir há cinco anos, né? Há cinco mantimentos, renovando o ar, renovando, fazendo filtragem da água, etc e tal, dá uma pesquisa nessa construção desses grandes bunkers, e mais do que isso, existem verdadeiras cidades subterrâneas sendo construídas e preparadas, né? Quando eu fazia parte do engano, já haviam cinco, deve haver mais hoje, evidentemente, né? Você sabia que, por exemplo, abaixo do Kremlin, tem um grande bunker, assim como embaixo da Casa Branca, né? Então eles não são bobos não, tá? Eles sabem o que pode acontecer, e eles estão tranquilos porque eles estão protegidos, né? Basta ir pro bunker e pronto, e o mundo que se acabe, né? E depois eles acham que eu vou herdar a terra, mas não vão escapar da ira de Deus, eu já falei isso antes, tá? Então, os animais, notem também no filme, mostra ali os animais percebendo algo estranho acontecendo, né? Recentemente, pombos, isso é uma notícia recente, procura na internet, tá? Como não é editado, eu não posso mostrar a imagem, tá? Não nem dá. Então, recentemente, pombos começaram a invadir um poço de gasolina, sem uma explicação, assim, sem uma explicação coerente, Sem nada que pudesse trazer luz a esse fenômeno, é estranho. Pombos invadiram um poço de gasolina, um monte, um monte, né? Procura na internet pra você ver isso, né? Quando houve um tsunami na Indonésia, se não me falha a memória, 2004, elefantes, podem pesquisar essa informação, elefantes pressentiram que aconteceu alguma coisa, eles percebem os abalos sísmicos, eles percebem as alterações dos campos eletromagnéticos da Terra, e eles subiram para lugares mais altos e se protegeram. Elefantes se salvaram, tá? Porque eles sabiam, tá? O ser humano bobo, né? Ficou lá, ficou lá, e quando chegou, quando aconteceu, veio a onda gigante, já nem deu valor pra aquilo, e morreram um monte de gente, né? E búfalos também, é relatado que não só elefantes, mas também manadas e búfalos perceberam, olharam para o mar, ergueram as orelhas, assim é feito os relatos, e correram para os montes, né? Fugiram para os lugares mais altos, né? Então, já falei isso no vídeo passado, não vou repetir, tá bom? Então, manadas e búfalos, então os animais, eles percebem. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes que aparecem no filme. Mostra um quadro muito grande, né? Um quadro, de maioria, preto, né? Ele é pintado, a maior parte do quadro é preto. É preto e branco, mas é uma parte preto. E ele está na sala. Repare que esse quadro, ele vai mudando. Ele começa de uma maneira, ele muda três vezes, três vezes ele muda, tá? Ele vai sendo mostrado várias vezes durante o filme e ele vai mudando. Mostrando o quê? Que o mundo está sofrendo uma transformação, está mudando. Ele não é mais do jeito que nós conhecemos. O mundo vai mudar. É um sinal que o filme está dando, tá bom? Porque eles fazem questão de cantar a bola, né? Porque muita gente vê e não acredita. Já falaram tantas vezes que o mundo vai acabar, então agora fala de novo, eu não acredito, mas agora o negócio está feio, tá? Então, o quadro preto, né? Vai mudando cada vez mais. Na cama da menina, se vocês repararem, ele também tem um quadro, né? Nesse quadro da cama da menina, mostra ali um mar, né? No fundo, mostra um mar, um mar calmo, um mar plácido. Mas, de repente, nas outras cenas, vai mostrando um mar mais revolto, ondas maiores, de tsunamis, né? Será? E aí, outra vez, uma terceira vez que o quadro é mostrado, mostra um verdadeiro caos. O mar está extremamente revolto, está, assim, com ondas enormes, né? Mais uma vez, vou usar o termo aqui, seriam tsunamis, né? Ondas, começa com ondas tranquilas e vai mudando, vai mudando o quadro. A gente vê e nem percebe, né? Mas isso foi feito a proposital, para dar um alerta, talvez, ou para dizer, olha, vai ser assim que vai ser e você não pode impedir isso, nós vamos fazer isso e pronto. Vocês mesmos vão se matar. É mais ou menos isso, tá? Então, a menina, no final, encontra um local seguro, com água, com comida, com energia, com entretenimento, mas ela fica isolada, ela fica isolada. Então, lembrando, né? Assim como o Simpson, a Economist, cujos acionistas, né? Parte do corpo acionista é uma das treze famílias mais poderosas do mundo, eles conhecem a agenda, eu conheço a agenda, passei para vocês, é claro, com a anuência de Deus, tudo está acontecendo e nós não vamos impedir o apocalipse, digo e repito, tá bom? Ao contrário, se esses tempos não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então, as coisas vão acontecer. O ano que vem, 2024, 2023, já começou a acontecer muita coisa, 2024 vai piorar e daí por diante, até que vai haver uma falsa paz, tá bom? Eu já cantei a bola disso, Trump vai ser reeleito, vai trazer uma falsa paz, vai trazer, assim, uma certa estabilidade, né? Nas crises que poderão surgir, e aí, de repente, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Lembrando que o Papa já está batendo as botas, vai entrar um novo Papa, né? E esse novo Papa é o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo. Eu já falei sobre isso, tá? Esse filme, ele foi inspirado, inclusive, numa obra literária, tá? Dá uma pesquisada a respeito, tá? Então, se o objetivo é exterminar pessoas, a população, diminuir para 500 milhões, como dizia As Pedras da Geórgia, por exemplo, é uma das metas, né? É assim, né? Palavra, eu tenho que tomar conta com as palavras aqui, palavras sobre uma ordem, é diminuir, porque, é claro, o modelo 2030 funciona para um grupo menor de pessoas, não se aplica para 8 bilhões de pessoas, assim também como a questão do reset, né? Parece algo muito bom, né? Você ganha um salário universal, mas não tem nada que diga que os países poluentes deixarão de poluir ou poluirão menos, ou seja, o aquecimento ia continuar, alguma coisa não está encaixando aí, não é verdade? Então, imagina a cena quando Jesus fala para você fugir dos montes, vou voltar para isso, fique longe das multidões, é a orientação que eu quero te dar, tá? É pautado aqui, até no filme, tá? Como ilustração, com pano de fundo, tá? Então, saia de perto das multidões, saia das grandes metrópoles, você tem condição de ir para uma cidade interior, de uma chácara, de um sítio, né? De se afastar das grandes metrópoles, né? De grandes concentrações de pessoas, se afaste, se afaste, tá? Fica a minha dica aí para você. Se você mora em regiões litorâneas, amadureça a ideia, né? Pondere, né? De você, de repente, ir para um local mais alto, tá bom? Fica uma dica aí também para vocês, tá? Porque nas grandes metrópoles, imagina um caos desse, né? É muito mais fácil ter saques, ter violência, mortes, assassinatos, estupros, etc, né? E lembrando, a polícia não vai dar conta e ela também, eu escutei isso de uma pessoa das forças de segurança, tá? De forças armadas, não vou nem citar, né, qual das forças armadas, se polícia, se marinha, se aeronáutica, se exército, tô apenas citando de maneira geral uma pessoa, uma pessoa muito importante de um cargo alto, tá bom? Falou isso pra mim, se acontecer, né, eu vou proteger a minha família, eu estou me armando, eu estou me preparando pra isso, né? Eu tô equipando a minha casa pra isso, né? Porque se acontecer, eu protejo a minha família, eu não vou sair de casa proteger pessoas que eu não conheço, eu vou proteger a minha casa, minha família, meus filhos, não é assim? o modo de sobrevivência, né? Por que que você acha que o Musk, por exemplo, tem investido muito num sistema novo de internet, né? Uma internet onde o sinal não cai, onde não trava, né? Por que será que ele tá aí? Será que ele sabe de alguma coisa? Fica aí algo pra você meditar, tá bom? E aquele zumbido também que ocorre no filme, um zumbido inexplicável, de repente um zumbido, isso nos faz lembrar de algo, né, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, algo que aconteceu em Cuba, tá? Então pesquise algo que aconteceu em Cuba numa embaixada americana, tá? Ultrassom, será que é isso? Microondas, harp, então já existe no nosso meio muitas divisões, você sabe disso, tá? Então no meio do caos, ninguém vai se importar com ninguém, essa é a grande verdade, sabe? Já tem divisão, o amor tá se esfriando, não tem mais compaixão, as pessoas não se abraçam, elas se apontam o dedo, um fala mal do outro, é fofoca, é maldizente, é ganância, é prosperidade, e nada disso vai valer quando começar o caos, quando começar a tribulação, tá? Então ninguém se importa com ninguém, essa é a real, essa é a real, poucas pessoas hoje estendem a mão, poucas pessoas se abraçam, poucas pessoas têm compaixão, esse é o remanescente fiel, os trabalhadores da última hora, esses são os guardiões, tá? Guardiões do amor de Deus, que não se corromperam, você pode ser, aquilo que eu já falei várias vezes, né, várias vezes me ofereceram coisas para me corromper, eu nunca me corrompi, né, eu nunca almejei isso, meu tesouro está no céu, eu soube de passagem aqui, nós estamos de passagem aqui, lembra disso, tá? O amor tem se esfriado, e por isso eu insisto uma coisa para vocês, os que amam a Deus de verdade, de verdade, e praticam o amor, não abraça a falar do amor, porque o amor, ele representa também fé, né, fé é confiança, né, mas você só confia em quem você conhece, então você passa a amar a Deus de fato, amar a Deus em todas as coisas, e ao próximo com a ti mesmo, quando você de fato tem esse amor, né, e você tem que colocar em prática esse amor, porque a fé sem obras é morta, não adianta apenas falar do amor, tem que viver o amor, tá? Então, nós vamos ter, e aí eu estou falando agora para o remanescente remanescente fiel, tá bom, né, nós vamos, sim, nós vamos sobreviver a tudo isso, o remanescente fiel, vai sobreviver a essas perseguições, essas lutas, a tribulação, porque Deus é por nós, e quem será contra nós, né, Deus nos protege, todo aquele que tem esse nome escrito no livro da vida está protegido, não vai ficar para os dias da angústia, que é a grande tribulação, onde as coisas vão piorar ainda mais, tá, você não vai ser marcado como gado, tá bom, então fica, vão preparar as pessoas para isso, mas da grande tribulação, aí sim vem a marca, mas não antes disso, tá bom, então, o remanescente fiel vai sim partilhar o pão, então, com quem não tem, as pessoas vão partilhar com quem há, por exemplo, se eu tenho mais comida em casa, e o meu irmão, ele não tem comida, eu vou partilhar o que eu tenho, eu vou dividir o que eu tenho, dividir, dividir para somar, sabe, isso que é igreja, divide as forças de Somosfá, divide os pesos, né, isso é suportar as cargas nos outros, divide os pesos e soma as forças, isso é igreja, tá, então, se eu tenho suprimento, se eu tenho alimento em casa, se eu tenho água, se eu tenho remédio, se eu tenho alimentos, enlatados, congelados, seja lá o que for, né, eu vou dividir com quem não tem, eu vou partilhar, isso é o que Jesus nos ensinou, ele é conhecido como partilhar o pão, ele partilhava tudo que ele tinha, ele dividia, ele nos ensinou a ajudar o próximo, não a desprezar o próximo, ele acolheu todos os rejeitados, e nós, como igreja, temos que ser unidos, e vai ver o momento, porque nem todo mundo tem, claro, nem todo mundo tem, eu tenho dado algumas orientações, mas nem todo mundo tem como, é, colocar isso em prática, né, quando eu falo, tem um pouco de valor em espécie em casa, nem todo mundo tem, né, eu não tenho, então, eu confio que Deus vai prover, Deus é o provedor, eu confio nos corvos, que Deus vai tocar, né, pessoas para trazer o suprimento que eu estou precisando, e Deus vai trazer para você também, não vai faltar não, sabe, ele vai levantar o seu remanescente fiel, vai juntar o seu remanescente dos quatro cantos da terra, vai separar o joio do trigo, e vai reunir o trigo, os filhos de Deus, aqueles que realmente merecem a proteção, o amor, o cuidado, e que os anjos acampam ao nosso redor, tá, nem o mal vai te tocar, se Deus não permitir, tá, cria nisso, é a palavra de Deus diz, mil cairão de um lado, dois mil do outro, mas você não vai ser atingido, porque você ama a Deus, e põe em prática os seus mandamentos, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos, a gente só conhece essa parte, né, mas tem esse detalhe aí, andam segundo os seus propósitos, e tudo dê graças, para de reclamar, tá bom, então, nós vamos até, vamos colocar em prática o amor, ou seja, não apenas partilhando, o que nós temos, os nossos recursos, as coisas, né, mas também confortando uns aos outros, com palavras, com gestos, com orações, consolando os que choram, oferecendo abrigo, às vezes pessoas, de repente, podem, olha, e agora, eu, a minha casa foi destruída, né, você abre a porta da sua casa, olha, aqui tem abrigo, aqui tem proteção, sabe, então, nós vamos ter que viver aquela igreja primitiva, aquela igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade, onde as pessoas eram unidas de verdade, qual era o elo? O amor, tudo era feito por amor, tá, então, quem tiver medicamentos, reparta, aliás, a gente vai precisar, eu já falei para vocês alguns, que vocês têm que ter no vídeo passado, tá, água, idem, orar uns pelos outros, fundamental, sabe, não deixa de orar pelo seu irmão, oração tem um poder tremendo, oração, ela conforta, ela consola, ela dá força onde você não tem força, ela te traz esperança de volta, ela renova as suas forças, muitas vezes eu estou cansado, eu estou abatido, e eu oro a Deus, e Deus me renova, e eu sei que tem pessoas que oram por mim, mais uma vez eu peço aqui a sua oração, pela nossa proteção, pela nossa proteção, e eu oro por vocês pela mesma maneira, tá, por proteção física, proteção emocional, proteção espiritual, pela provisão de cada um de vocês, que não falte o pão sobre a mesa, né, eu peço a Deus que conserve em você, a chama do amor acesa, a chama da fé acesa, que ela não se apague, e como é que você dá manutenção nisso, como é que você joga lenha nisso, né, é coração, é com jejum, é com leitura da palavra, com conhecimento, e aplicando a palavra, não vale apenas ouvir e falar não, tá, tem que a pôr em prática também, tá, então suportar as casas, as cargas, perdão, e carga o que que é? Os pesos, né, peso dividido fica mais leve, Jesus que nos dá um jugo leve, isso há, precisa de ajuda para carregar a cruz, e muitas vezes você ou eu, vamos precisar de ajuda, em muitos momentos, para suportar os fardos que a gente vai enfrentar, vamos precisar de ombro, vamos precisar de chorar, para desabafar, para orar, para você poder falar com alguém, sem ser julgado, falar para dizer, olha irmão, eu estou com você, às vezes um abraço faz a diferença, você não pode falar nada, você não tem nada para dizer para aquela pessoa, o que que você vai dizer, por exemplo, para alguém que perdeu um ente muito querido, né, aquela pessoa está sofrendo muito com aquilo, às vezes um abraço, simplesmente, olha irmão, eu não tenho o que te dizer, mas eu estou aqui com você, eu estou do seu lado, Deus te ama, e Deus te é um propósito em todas as coisas, Deus está permitindo muitas vezes, que pessoas mais jovens sejam levadas, para poupá-los do que virá pela frente, e está deixando aqueles que são mais fortes, né, porque aqueles que são mais fortes, vão dar força aos mais fracos, e que você seja um desses fortes, para dar força ao que está fraco, tá, para consolar os que choram, para dar norte aos perdidos, para estender a mão e não apontar o dedo, realmente para aplicar os valores do amor, tá bom, então, sem unidade, nós precisamos ser unidos, unidos, temos diferenças? Temos, tem gente que talvez você não concorde com tudo que eu falo, não tem importância, porque eu não sei tudo, nós sabemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos, repito, os dedos da mão são diferentes, não são, fechou, foi um punho forte, né, é isso que nós vamos precisar, nos unir, nos unir, independente da nossa diferença, nossa igualdade, está pautado no amor, no amor, então, não cabe você julgar o muçulmano, o budista, o católico, é o amor, Deus viu o coração, como ele viu o samaritano, como ele viu o publicano, ele viu a pobre, a mulher adulta, enfim, ele quebrou os paradigmas do seu tempo, né, mas ele vê o coração, tá, o amor, tá, então, essa unidade precisa ser pautada no amor, tudo que você faz sem você estar no amor, e esse momento está às portas, tá, o momento da tribulação está às portas, e também, né, não falta muito para o momento da gente ser arrebatado, tá, e aí vai começar a grande tribulação, é bom que você não fique aqui, lamentavelmente a maioria vai ficar, vai se aproximar pela dor, e não por amor, eu quero que você se aproxime por amor, mas nós temos que estar juntos, tá, então, dê valor hoje às coisas que você tem, porque amanhã, o que você tem hoje, pode não valer nada, para para pensar, pode não ter valor nenhum, né, então, um abraço pode valer mais do que milhões que você tem na conta, um abraço, pode trazer um conforto que milhões não vão te trazer, porque diante da situação que se aproxima, né, você ter muito dinheiro não vai valer nada, né, você nem vai poder usar, estender as mãos, né, vai valer mais do que você ser enganado pelos profissionais da fé, vem a ver o milagre, lembrando, nem sempre Deus cura, Deus tem propósito a todas as coisas, em tudo de graça, Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha, já falei isso, não vou chovendo um olhado, né, então, muitas coisas vão valer muito mais, sabe, solidariedade, compaixão, amor, estender a mão, oração, compartilhar o que você tem, né, o seu conhecimento, a sua sabedoria, os seus recursos, o que você tiver pra partilhar, enfim, né, vai valer muito mais do que prosperidade, o que adianta prosperidade no mundo que tá um caos, né, vai valer mais do que pseudos milagres aí, que inventam pra você, que fingem, contratam atores pra você, então pare de correr atrás do vento, né, e aprenda a ser mais generoso, mais generosa, porque os avarentos não lhe darão o reino dos céus, por isso que Jesus falou isso, porque ele já sabia que esse tempo ia chegar, ele já sabia, é um sinal, é um código, por isso que os avarentos não herdarão o reino de Deus, aquele que tudo quer, nada tem, sabe, então, os seus valores não tem que estar nesse mundo, nós estamos de passagem, nosso tesouro não está aqui, está no céu, e onde está o seu coração, ele está o seu tesouro, aonde está o seu coração, né, para pra pensar, o que é que você tem buscado, realmente amar a Deus, amar o próximo, e ajudar o próximo, fazer diferença nesse mundo diferente, ou simplesmente ser ganancioso, soberbo, orgulhoso, e, enfim, enganar as pessoas, mentir, roubar, trair, para com essa besteira, gente, nós somos irmãos, irmãos, feitos pelo mesmo Deus, e Deus é amor, Deus é amor, e cadê o amor em nosso meio? Tem que ser esfriado, tem que ser esfriado, porque nós temos nos afastados de Deus, então, diga e repita, os 400 anos de silêncio testamentário, não foi Deus que deixou de falar com o homem, foi o homem que não teve mais a capacidade de ouvir a Deus, porque se afastou tanto, que perdeu a capacidade de ouvir a Deus, e esse momento da história, é o momento de se reconectar com Deus, reconciliar com Deus, se arrepender, de pedir perdão pelos seus pecados, de se reconciliar, de fazer a coisa certa, de ajudar, de ser um instrumento de bênção, e não de maldição, tá? E, realmente, tudo que você fizer, você vai plantar, aí você vai dizer, ah, ninguém está me ajudando, que agora que eu criou o caos, ninguém me ajuda, eu estou precisando de água, eu estou precisando de alimento, eu estou precisando de uma palavra, uma visita, eu preciso de um abrigo, né? Mas você nunca abrigou ninguém, você, sabe como Jesus fala? Eu tive sede, ninguém me deu de beber, eu fiquei preso, né? E ninguém veio me visitar, eu fiquei doente, e ninguém veio me ver, eu passei fome, e ninguém me deu pão, né? Então é isso, você nunca semeou, você quer plantar o quê? Você não vai colher nada, você vai sofrer, tá? Eu estou dizendo a verdade para você, eu sei que é dura, a verdade é amarga, mas essa é a verdade, sabe? Você nunca plantou, você nunca fez o bem, não espere receber o bem, você vai receber o que você plantou, você plantou o mal, você vai colher o mal, você plantou o desprezo, você vai ser desprezado, você plantou o ódio, você vai ser odiado, você plantou o mal, você foi maldizente, você foi roubador, você foi traidor, você vai ser traído, vai ser enganado, e não vai ser aceito, as pessoas não vão te ajudar, né? Porque vão te considerar uma pessoa não merecedora, eu não vou ajudar essa pessoa, essa pessoa não se importou com ninguém, na vida inteira, só roubou, só enganou, só enganou, só falou besteira, só falou mal de todo mundo, eu vou ajudar essa pessoa? Não, você vai ajudar quem? Quem ama Deus, quem ama Deus, está ligado com Deus, e está na mesma sintonia que eu e que você, é o remanescente fiel, tá bom? Então é isso, o que você plantar, você vai colher, as suas escolhas determinam a sua colheita, tá bom? Faça as escolhas certas, é o tempo de você repensar que o ano que vem as coisas vão piorar, abril do ano que vem, tá bom? Então eu espero estar errado, mas a Bíblia diz claramente, se esses tempos não fossem abreviados, ninguém suportaria, então não vai ser abreviado, as coisas vão acontecer, tá? Te prepara para o impacto, eu acertei o que eu falei em 2023, acertei, e em 2024 eu te garanto, vai acontecer também, tá? Não é o Daniel que fala, eu sei observar os sinais, eu conheço a agenda, e eu sei decodificar, decodificar palavras que estão na Escritura Sagrada, que nos diz exatamente o que vai acontecer, como eu falei para você na aula passada, quando começa a tribulação, fiz uma conta bem simples ali, talvez nem todos entendam, não é necessário ser matemático para entender essas contas, eu fiz de maneira mais simples possível, para os guardiões eu desmembro mais, né? Então fica mais claro o entendimento, mas eu coloquei para vocês, assista mais uma vez, você vai entender a conta, tá bom? Então é isso que eu quero para falar para vocês, o recado está dado, você não vai ter desculpa de que você é indesculpável, quando você conhece a verdade e continua praticando a mentira, e você vai ficar aqui e os seus dias não serão bons, tá bom? Fica claro para você, e para aqueles que amam a Deus, tenha certeza, nós juntos somos mais fortes, juntos nós vamos vencer, porque soldado sozinho não vence a batalha, não existe exército de um homem só, nós precisamos de um exército, somos de voz de comando, somos de hierarquia, de respeito, de honra, de lealdade, de valores, e de amor, amor verdadeiro, tudo que você faz, faça por amor, não faça por interesse, interesse Deus despreza, se Deus despreza, imagina o que o diabo não faz, né? Então não pague para ver, tá? Está dado o recado, o filme sim é preditório, é preditivo, melhor dizendo, e ele está mostrando para vocês uma centelha do que vai ocorrer no ano que vem, esteja preparado para isso, se não assistiu, assista, e se assistiu, assista de novo, e observe esses detalhes que eu coloquei para vocês com mais atenção, né? E que isso venha tocar o seu coração e você se reconecte com Deus, reconecte com o Pai, e realmente vibre na frequência do amor e pratique o amor, estenda a mão e não aponta mais o dedo, para de correr atrás do vento, para de perseguir coisas temporais, nosso tesouro não está aqui, nós não vamos levar nada daqui, tá bom? Nós vamos partilhar, partilhar as nossas dores, as nossas lutas, e vamos partilhar também tudo que nós pudermos, porque nós vamos não levar nada daqui, tá bom? Então vamos dividir uns com os outros, tá? Dividir o peso, dividir os fardos, orar uns pelos outros, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram, é o que a Bíblia coloca, tá? E que a gente tem se afastado desses valores, recado está dado, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, beijo no coração, e espero que você tome as decisões certas e faça as escolhas corretas, tá? E que o Altíssimo te honre, né? Porque tudo que você plantar, você colhe, plante as boas sementes, plante as sementes do bem e do amor, e você vai ter uma colheita farta do bem e do amor. Se plantar as sementes do mal, você vai ter uma colheita muito farta também, porque se você conhece a verdade, e pratica a mentira, depois de escutar essa verdade, esse vídeo, depois de me acompanhar no meu canal, eu tenho falado sobre isso há anos, gente, há anos, tá? E, assim, muitas pessoas não reverberam, mas agora está acontecendo. Então, se está acontecendo, olha, é sinal que talvez eu tivesse a razão, não é? Então, pensa a respeito e te preparo, viu? mas, principalmente, não deixe de orar, não deixe de manter a conexão com Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, só Ele pode te proteger, só Ele pode te guardar. Eu só estou te dando umas orientações, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. e aí,